Fala, turma! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença aí de cada um, por que que um consegue fazer alguma coisa, por que que o outro não consegue. Então, vem com a gente aí nesse vídeo. Eu recebo muitas perguntas do tipo, ah, por que que você consegue fazer transferência sem tábua, eu não consigo? Por que que você consegue levantar seu braço, eu não consigo? Por que que você consegue fazer tal coisa, eu não consigo? Essa é um tipo de mensagem corriqueira nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, muita gente me perguntando como é que eu consigo fazer sendo tetra. Gente, primeiramente é o seguinte, tudo depende de um monte de fatores. Nada é muito fácil e como eu gosto sempre de falar, a lesão medular é igual uma digital. Cada um tem a sua. Não adianta que não vai existir duas pessoas aí com a mesma digital. Isso não existe. Nem gêmeos idênticos, univitelinos, eles não têm a mesma digital. Só para se ter noção como ninguém realmente é igual a ninguém. Nós somos muito próximos, às vezes parecidos, mas igual não. Então vai depender de alguns fatores, como eu falei antes. Por exemplo, o seu tipo de lesão, como que aconteceu sua lesão. A sua lesão, ela é completa? Ela é incompleta? O nível da sua lesão? Então, sabe, são vários fatores que causam esse monte de dúvida e essa diferenciação gigantesca entre as pessoas com o mesmo tipo de lesão. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou C6, minha lesão foi lá em C6. Eu conheço várias pessoas com o mesmo tipo de lesão, entre aspas, que eu, né? Tipo não, nível de lesão. Porque tipo de lesão, vou ser sincero, eu não conheço ninguém que tenha sofrido o acidente que eu sofri de azadelto e tenha sobrevivido. Então, se alguém conhece, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero muito conhecer e conversar com essa pessoa. Tá, mas vamos lá. Então, várias pessoas com lesão em C6. A minha lesão em C6, como foi de compressão, eu bati de cabeça numa pedra na montanha. Quem não sabe minha história vai estar aparecendo aqui no card aqui, ó. Então, depois vocês clicam, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai lá e você fica sabendo de como foi que eu vim parar aqui na cadeira de rodas, tá? A minha lesão foi uma lesão de compressão. Então, eu bati de cabeça, meu corpo foi comprimido ali junto com a minha cabeça, lógico, né? Em cima da minha cervical e minha cervical. Foi amortecendo o impacto e foi quebrando. Tanto que eu não quebrei, não foi só C6. Em C6 foi a explosão da vértebra. Então, C6 deu uma esmigalhada muito boa. A C5 quebrou um pouquinho, a C7 quebrou um pouquinho, T1 quebrou um pouquinho. Então, C4, C3, C2 também quebraram um pouquinho. Então, eu vim quebrando tudo. O meu edema na medula, que também é um dos fatores aí que vai causar algum tipo de limitação, foi muito extenso. O meu edema foi de C1 até T3. Ninguém sabe como é que eu não parei de respirar. Porque realmente foi uma coisa muito extenso esse meu edema. Então, vamos lá. Eu tive edema, o edema comprimiu a medula. E a medula, com essa compressão, ela foi sofrendo e matou um pouquinho ali dos neurônios da medula. Eu tenho alguns fatores aí de C4, C5 que eu não tenho força, sabe? Meu bíceps, por exemplo, não é forte, não é normal. O meu ombro, eu tenho um pouquinho de fraqueza, também não é normal como era antes. Tudo por causa dessa minha lesão muito extensa na minha medula. Agora, eu consigo fazer algumas coisas que pessoas de C6, por exemplo, não fazem? Consigo. Do mesmo jeito que eu conheço algumas pessoas com lesão C6, igual a minha, que passam do chão para a cadeira. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer, mas eu não dou conta. Por conta da minha lesão. Eu deixo de treinar? Não. Não deixo de treinar. De vez em quando eu tento passar do chão para a cadeira? Tento passar. Porém, eu não consigo. É claro que eu treino com segurança. Eu não sou doido de treinar de qualquer jeito, aí vai, aí rasga a minha bunda ali no pedal da cadeira, vai arrebentar minhas costas. Eu não vou fazer isso. Então, eu tento com um certo tipo aí de cuidado para não machucar. Cansei de falar. Esses machucadinhos são aqueles que inflamam, infeccionam e ó, vai-se embora e acaba que vira uma úlcera de pressão com o tempo. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Eu estou falando é para tomar cuidado, não estou falando para ninguém ficar lá deitado, intocado, não. Tentem fazer as coisas, mas com o máximo de cuidado possível. Tem algumas pessoas que me falam, ah, já tem dois, três anos que eu estou tentando fazer transferência, não consigo. Eu já fiz musculação, eu tento esticar meu braço, meu braço não estica. Claro, como eu falei antes, vai depender do tipo da sua lesão. Como a sua lesão machucou a medula, entendeu? Então, eu não posso falar que todo C6 vai conseguir esticar o braço. Não, não posso falar isso. Porque para esticar o cotovelo é um componentezinho de C7. Mas raiz nervosa de C7 é diferente. A sua cervical, a parte óssea lá, C6, então em cima de C6 tem a raiz C6 e embaixo de C6 tem a raiz C7. Então, pode ser que você machucou C6, mas a sua raiz de C7, raiz nervosa de C7, esteja intacta. Então, você terá movimentos de C7. Tem que saber diferenciar isso. O que é neurológico e o que é ósseo. Nem sempre a sua lesão óssea vai ser igual a sua lesão neurológica e vice-versa. Tem essa diferenciação. Então, a minha lesão, ela é C6. Eu tenho um pouquinho de tríceps, não é forte, mas eu consigo esticar meu braço, fazer algumas coisas. Porém, meu tríceps não é forte. Então, isso aí é um componentezinho de C7. Mas não quer dizer também que meu tríceps é forte, tanto que eu não consigo passar do chão para a cadeira. Eu mal, mal consigo levantar meu bumbum do chão. Então, dá para se ter ideia, né? Muitas vezes, quando eu estou sentado, eu vou me arrastando. Eu não vou levantando minha bunda porque eu não consigo. Eu até tento, mas eu não consigo. Quando eu estou na cama e descarrego um pouquinho de peso, mas nos braços, até que eu consigo levantar um pouquinho meu bumbum. Mas por conta dos meus ombros que empurram meu corpo para cima. Então, não é muito tríceps, não. É mais meu ombro. Então, gente, tem que lembrar disso. Não adianta você ficar ansioso porque você não consegue. Você ficar deprimido porque você não consegue. Porque isso é inerente da sua lesão. É claro que eu queria hoje estar andando, correndo, mas isso não é meu caso. É claro que eu queria que minha mão estivesse funcionando. Também não é meu caso. É claro que eu queria que minha bexiga e meu intestino funcionasse normalmente. Mas também não é meu caso. E não é por causa disso também que você é triste, você é amargurado. Eu falo que dê tempo ao tempo. Vá fazendo aí a sua reabilitação. E o que for voltando, vai aproveitando o que vai voltando. Não adianta também você, ah, ganhei força de tríceps, meu braço estica. Ah, o que eu vou fazer com isso? Ah, não sei. Começa a treinar as coisas que você precisa que seu braço estique. Por exemplo, quando eu vou fazer transferência, eu estico meu braço, travo meu cotovelo. Então, meu tríceps é forte o bastante para travar o meu cotovelo. E eu consigo fazer a transferência usando os ombros. Então, temos que usar tudo que a gente tem. Se você não tem a força de tríceps que eu tenho, ou que outra pessoa tem, gente, não fique amargurado por isso. Tenha o máximo de independência que você conseguir com o que você tem. É claro que um paraplégico mais baixo vai ter controle de tronco, vai ter aquela, dependendo logicamente da lesão, né? Se for bem mais baixo, vai ter aquela barriguinha, né? Aquele abdômen mais definido, pelo menos consegue ter. Coisa que eu não vou conseguir ter. Bom, não é por causa disso que de vez em quando eu estou deitado lá e tento fazer abdominal. E o meu pescoço, né? Coitado, ele sofre. Com o meu abdominal, pescoçal. Mas eu sempre tento fazer as coisas. Eu nunca deixo de tentar. E a dica deste vídeo é essa. Nunca deixe de tentar de fazer as coisas. Sempre tente. Mas tente, como eu falei antes, com segurança. Vai que uma hora você consegue. Você não sabe. Às vezes você muda ali o seu posicionamento. E o que você achou que você não tinha força, você não conseguiu fazer, você passa a fazer. Se você não consegue fazer uma transferência sem tábua, faça uma transferência com tábua. Eu fiquei mais de um ano fazendo transferência com tábua. E muito feliz por conseguir fazer transferência com tábua. Porque eu conheço pessoas, eu conheço tetras que não conseguem fazer transferência nem com tábua. Então, vamos aproveitar o que a gente tem e tentar melhorar também o que a gente tem. Se a gente puder melhorar, vamos melhorar. E eu quero saber de você aí, o que você faz pra melhorar o que você tem. Ou melhor, você realmente faz alguma coisa pra melhorar o que você tem? Ou o que você tem já tá beleza, você não tá nem aí, não faz nada? Ou você fica angustiado, você fica aí deprimido porque você não consegue fazer? Mas você também não tá nem aí, não tenta modificar? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu entender aí também o que você faz. Eu tenho quase certeza que você deve fazer praticamente a mesma coisa que eu faço. Mas deixa aqui embaixo nos comentários que eu adoro ler. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a like, compartilha esse vídeo aí com a pessoa que você acha que esse vídeo pode ajudar, pode estar ajudando aí. Não deixe de compartilhar que isso ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, tem muita gente assistindo os vídeos que não é inscrita no canal. Então se você não é, se inscreve no canal, você vai ajudar o canal. Você vai me dar mais ânimo para fazer mais vídeos. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.